Voltei com esse canal. Ah, eu vou ter que fechar aqui, porque, olha, uma barulheira. Mais uma vez tentando trabalhar aqui. Tô falando que é que eu não gosto de ficar sozinha com essas coisas estranhas. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês a linha de skincare da Salon Online. Eles me mandaram a linha completona. Tá vendo? Gente, veio tudo, 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 tudo. E aí eu vou mostrar cada coisinha pra vocês e vou fazer um skincare na minha cara, porque eu tô com a pele super oleosa. Parece que dá pra fritar uma batata aqui, qualquer coisa no ovo. Eu vou mostrar pra vocês cada produtinho que eu vou usar, porque tem muito produto aqui, eu não vou usar tudo de uma vez. Primeira coisa que veio, sabonete aqui e esse sabonete facial esfoliante. A primeira coisa que eles mandaram foi água micelar hidrata e matifica, tônico facial hidrata e matifica. Me mandaram também... Creme corpo e rosto hidrata e matifica, uniformizador de tom, ácido e alurônico, vitamina B5. Hidratante gel creme. Olha, é bastante. E me mandaram esse hidratante aquizinho também. Veio esse daqui anti acne. Uniformização, mais disfarce dos poros. Uniformizador de tom, antioxidante, ultra hidratante. Pra lavar o meu rosto oleoso e cheio de acne, eu vou usar esse sabonete líquido aqui facial. Tô passando aqui na minha cara. Ai, vamos lá lavar. Olha lá, e isso que eu falei que eu tenho vergonha, ó. Do povo ficar me olhando, mas eu não tô nem aí. Pode olhar, não tem problema não. Tirei a maquiagem com sabão. Eu sou feia mesmo sem maquiagem. Não liguem. Sobre o sabonete, eu amei, viu? Ele tirou bem a minha maquiagem e minha pele tá sequinha. Aí agora eu vou passar água micelar. Não cai. Deve tá tampado aqui, que eu imagino. Tá tampado. Bora lá, agora vai. Nossa. Nossa. Mais aqui. Aqui eu tô agudão. O agudão ainda tá saindo sujeira. Não acaba nunca. Agora eu vou usar o tônico. Ai. Gostou muito. Na minha pele. Tônico ele serve... Pra tonificar. Tonificando a pele. Nossa, eu gostei. Só dá uma ardidinha. Ai, tá ardendo. Ai, tá ardendo muito. E arde é porque tá tirando, né? A infecção. Desintoxicando. Limpa, 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 limpa. Vou passar esse antioxidante aqui. Ou é melhor eu usar o de espinha. Eu acho que eu vou usar o de acne. Porque eu tô com espinha, né? Vou usar esse daqui, ó. Anti-acrínico. Troquei, tá? Vou usar esse. Nossa, tem um cheirinho. Tem melaléuca e ácido salicilico. Salicilico. Azul. Nossa, tem um cheiro forte. Passei na minha pele. Olha. Agora eu vou esperar secar. Tá com um brilho, né? Não é mais um brilho de oleosidade. É um brilho de limpeza, né? Agora, vou passar hidratante e já o creme. Vem aqui. Eu vou passar só um pouquinho. Porque pra mim a pele não fica muito pesada. A pele não tá grudenta, gente. Minha pele não tá grudenta. Tava grudenta, agora não tá mais. Minha pele tá bem seca. Poxa, eu gostei, hein? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sumi, mas tô reaparecendo aqui. Vou continuar postando as coisas pra vocês. Eu queria ideias de vídeos. Então, se vocês puderem me dar ideias, é só deixar aqui nos comentários. Se inscreva no canal, tá? Por favor. E me siga no Instagram. Tem outra caixinha da Salon pra mostrar. Mas eu vou ver se eu vou mostrar ou não. Não sei se vocês querem que eu mostre. No próximo vídeo eu posso mostrar. A outra caixinha de produtos pra cabelo. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.